De volta com o TVC agora dessa quarta-feira e vamos falar de um leilão que o Hospital Auxiliador está fazendo com a camiseta. Atenção os palmeirenses, para quem é fã de esporte, olha, o grande ídolo dos Palmeiras assinaram uma camiseta e o Hospital Auxiliador está fazendo esse leilão para agariar fundos. Entenda melhor na reportagem do Emerson. O Hospital Auxiliador está organizando o leilão beneficente que vai doar uma camiseta do Palmeiras da Libertadores 2021 para quem oferecer uma maior aposta. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Marco Caldeirão, que é diretor-geral aqui do hospital, que vai falar para a gente sobre esse leilão. Marco, fala para a gente a respeito para onde vai esse dinheiro que vai ser arrecadado no leilão beneficente. Antes de falar para onde é que vai esse dinheiro, eu quero falar da importância da equipe de 2021 com o elenco que nós tivemos campeão da Libertadores 2021 do Palmeiras. Abel Ferreira, Rafael Veiga, Everton, Dudu, Zé Rafael, Tony, enfim, né? Mas antes de falar ainda do dinheiro, eu quero falar das pessoas que proporcionaram isso para o Hospital Auxiliador com essa doação. Agradecer ao João Nilson lá do nosso Rotary Club, agradecer ao nosso vereador Tonhão. Graças a ele estamos fazendo o nosso primeiro leilão de uma camiseta oficial treino do Palmeiras, campeão da Libertadores 2021. Quero deixar para vocês que esse leilão vai começar com 3 mil reais, nós já temos esse lance no leilão e a gente quer com esse leilão chegar aí a marca de 20 mil reais com essa camiseta. Por que 20 mil reais? Porque a gente quer substituir as camas dos hospitais e a gente está com essa meta de substituição das camas do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora dos Pacientes do SUS. Vai beneficiar todas as áreas do hospital. Hoje nós estamos trocando todas as camas, de camas manuais para camas elétricas. Então, cada cama custa em média 10 mil reais. Se a gente conseguir com esse leilão duas camas, a gente aí vai dar o primeiro pontapé de uma novidade. Ajude a gente a construir cada vez mais uma auxiliadora melhor para a sociedade. Junto com o carisma das irmãs salesianas, a gente quer proporcionar para você, a se inserir conosco nessa empleitada de busca do crescimento do nosso hospital. É muito importante, então, que a população participe, porque além de estar ganhando essa camiseta maravilhosa, vai conseguir também estar ajudando o hospital aí nesse crescimento, nesse fortalecimento também da saúde pública aqui do município. Com certeza. Eu quero deixar para vocês o link, né? TL Leilões. Entra lá, clica lá, dê a sua oferta, ajude a gente. Pense que essa oferta é uma situação importante para ajudar os pacientes que estão ensinados no hospital auxiliadora e proporcionar tanto para o colaborador que tem uma cama elétrica, que não tem que movimentar tanto o paciente, quanto para o nosso paciente ter a mobilidade de estar internado e poder se movimentar. Eu quero agradecer e dizer para vocês, esse é um primeiro leilão que a gente conseguiu com fruto de pessoas que gostam do hospital auxiliador. E esse gostar é nós que se tornamos colaboradores, colaboradores filantrópicos. Então, a gente vai atrás desse desenvolvimento, a gente se envolve e a gente entra no carisma de ajudar o próximo. Venha você também conosco. Eu volto com vocês aos estúdios.